Rafa Moreira Mano Eu sou o Deina na minha fanta, postei o lançamento da minha blusa Reteu falou mal, ele é o Mapundo O que eu faço é rap de foto, eu sou foda Meus faziais nunca me viram as costas Eles acham minha calça perto da style Eles sabem, eu sou gangsta por atrás E ao, vai sol, camisa da Fernando Glau Eu sou quem eu entro no shopping Que fala o boss, uau Óculos do Kurt Koden Deu boca pro Sprite Koden Todo mundo fala de mim Rafa Moreira Mano Todos os jovens agora não falam minhas giras Eles perguntam onde eu compro minhas roupas Por isso eu investi na minha marca Sai fora com suas marcas de playboy tipo a Alice Fernando, Luffin, Squad, Squad, Rafa no party Rafa Moreira Mano Eu sou quem eu entro no shopping Que fala o boss, uau Óculos do Kurt Koden Deu boca pro Sprite Koden Todo mundo fala de mim Rafa Moreira Mano Bro, faz sol Camisa da Fernando Clop Eu sou quem eu entro no shopping Que fala o boss, uau Óculos do Kurt Koden Deu boca pro Sprite Koden Todo mundo fala de mim Rafa Moreira Mano 样 Rafa Power Rafa Granada Mano Rafa Rafa M do Portin Rafa Rafa Air A Yeah! 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 Woo! Let's go. Yeah! Eita! Não! Tá com boneira, mano!